Toda vida eu queria achar o canal do Novo Tempo. Falavam, falavam e quando é um dia, graças a Deus, nós conseguimos aqui. Eu estava assistindo a Novo Tempo e aí esse pastor falava sobre... 10 reais dava para imprimir dois cursos, dava para ganhar duas almas, melhor dizendo. E o Espírito de Deus me despertou. E eu falei para mim mesmo, mas eu não tenho salário. De Deus ouviu falar, né? Eu não tenho salário, como que eu vou doar para o Zão da Esperança? Na hora me veio na mente, junto a latinha. Então essa palavra não veio da minha mente, veio de Deus. O hino diz assim, tudo que há de bom em mim provém de Deus, né? E aí o que eu fiz? Ah, entrei na ação rapidinho. Aí eu fazia caminhada mais a irmã Zenilda, aí nós juntávamos a latinha. Tinha vezes que iam pessoas na nossa frente, juntando, bem cedinho, nós saímos cinco e meia. E ela falava, aí irmã Matilde, hoje não vai achar para o anjo da esperança. Aí eu falava com aquela convicção, vai sim, você vai ver. Aonde ele passar, ele vai achar, mas vai ficar do anjo da esperança. Menina, quantas vezes isso aconteceu? Nós chegávamos lá, nós já no mesmo canto que aquele homem ou aquela mulher, quem fosse na frente fosse catando, nós achávamos sacola. Sacola grande assim, cheia, sacolinha. Quantas vezes isso aconteceu com nós? E aí nesse dia, daí pra frente eu comecei, estamos lá, tinha direto. Quando eu não estou fazendo caminhada, que chega um tempo que eu não tenho nada, eu falo, ô meu Deus, o que eu tenho a dar nesse mês por anjo da esperança? O que você vai fazer pra mim? Aí o que acontece? Vem costura. Eu não sou costureira, eu arrumo roupa, zip, bainha, aperto, coisa de recorte não. Aí de repente chegam sacolas de roupa. Aí naquele mês eu tenho dois meses, já tudo ganha. Aí eu comecei com dez, agora eu já dou vinte. Por quê? Porque essa terra, tudo vai se acabar. Eu falo assim pra minha esposa, a Bíblia fala pra nós acumular tesouro no céu. A traça não estraga, o ladrão não rouba, né? Nós não levamos nada pra sepultura. Então tudo que nós doar pra o trabalho missionário e pra um necessitado aqui, nós estamos acumulando tesouro no céu. Sou muito grata a Deus. Por Deus ter me dado essa graça. Deu doar pro trabalho missionário. E vou continuar, se Deus quiser. Não vou parar.